Música 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 ในสายทานมีฉ่ำเด็นและคมหินบาท บนแผ่นบินทางเก้าเดินมากมีน้ำไหน กว่าจะถึงทางเรียบพรงและดมดอบไม้ ในหัวใจมีหมู่โจและมีนาคุณ ในสายทานสู่เซรีลับล่วงพรางตาล พาเด็ดการดังพูดปลายล้อนจนวายวุ่น จับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุน จัดประสุนภาษณ์ พาเด็ดการพลาดคนลำเขน แม่ใจรักเป็นนักสู่ รู้มีวันขึ้นลงแลเห็น ร้อนและนาวคงมันเยือกเย็น ยามยากเห็นตื่นตำลงคิดควรต่อไป ในสายทานประชาที่ประไตใจแน่นหนัก มือแห่งรักกลาดชับกันมันคงฝันไฟ หมื่นมวนมิดอย่าทดทอขอจงก้าวไกล ประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเซรี มือแห่งเย็น แม่ใจรักเป็นนักสู่ แม่ใจรักเป็นนักสู่ ร้อนและนาวคงมันเยือกเย็น ยามยากเห็นตื่นตำลงคิดควรต่อไป ในสายทานประชาที่ประไตใจแน่นหนัก มือแห่งรักกลาดชับกันมันคงฝันไฟ หมื่นมวนมิดอย่าทดทอขอจงก้าวไกล ประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเซรี มือแห่งเซรี สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ตรอบเข้าสู่รายการทิทดทางประชาที่ประไตไทย วันนี้เราพบกันในวันเส้าที่ 10 กันยายน 2559 กับดิฉันกุลทิดาชวนกุล วันพรุ่งนี้ทางโคตรกรรมการต่อต้านคอรับชัน เขาจะมีการจัดกิจกรรม ค่ะ คุณผู้ชมเป็นโครงการเปิดไฟ ใล่โกง ที่ท้องสนามหลวก Seguém, muitos foram perguntando sobre a questão daquilação. O Brasil acabou falando que eles têm diferentes questões de pradministro-composição. Também tem uma questão daquilação de pradministra 40 a.m. que faz violência para a violência a violência. Eeles perguntando que violência no violência. E aí, o que você acha que é isso, o que você acha que é isso, Muito obrigado. Se inscreva no canal para não se inscreva no canal. Eu acho que todos os que todos, não têm quem gosta de ter um banco de vocês. Mas o papel的時候, você também precisa ver o livro todos os fares. Porque caro que se faz o que faz mais um banco de testos, ou quando se faz o que precisa de um banco de testos sobre o banco, não tem uma coisa, que não tem um confrante. Que é o assunto de corrupção. Eu sei que tem, desde que criou a arrumada corrupção de corrupção, que é o NADP, que devemos ter sido um dia em um dia. Ele deve ser um dia que ele está emissão de terreno pelo menos de gravação em que se enviariam uma compra de Toyota Prius para que se enviar no rariciano de China. que fez o país que o mundo se arruçou mais uma vez de 100 mil mil Na verdadeira, o DSI, foi realizado por um dia de cidadania Mas o dia que tem a ser um dos anos, ele dizia que o pessoal que se inscreva no canal é um ponto de reação, que é um ponto de reação que tem um ministro de Nanyok Rathomutri, que é um ministro de Tâmara que é um ministro de Nanyok, que tem um ministro de Nanyok e aí e não é só que se dando a nossa vida, mas que o resultado vai acontecer O que é que o resultado era o ap Revolutionário, o que nos contextos dentro de um artista de gestos, せ Deepini estimou que questões para se não estão em um artista. E assim o que se lhe diz, o que é um artista que está sendo um artista, Não tem quem tem que saber que tem que irá para onde? Por isso, D.H.I. é muito forte. Se perguntar que quem está sendo quem está, ou quem está sendo quem está, ou quem está sendo quem está, quem está sendo quem está, quem está sendo quem está, é uma coisa difícil, e é uma coisa difícil. Hinozada Pela O que eu sou . Para fazer um charmejo Usar quem estão Para conseguir um trabalho e-mail que as pessoas precisam dar segurança e-mail Então, o que você pode fazer? Por isso, se você não precisa ter um grande verdadeiro que o que você precisa fazer, se você começa a fazer isso para comprar o território em um milho de badeiro, e ir a pagar com os milhares de badeiro, e ir a pagar com o que você se torna, e a pagar com o que você pode fazer. Por isso, ele vai ser um bom dia. Não é como se você fosse para fazer isso. Então, ele vai vir aqui, e vai morrer. E vai vir aqui. E aí, a gente vai ver... mas o sistema de abençado, Então, vocês conseguem fazer então, se você procura que você precisa, mas ainda não precisa, se você precisar, ter uma coisa em ter mais tempo você vai te tocar. Porque você não tem como que não cynique, porque você não precisa fazer isso. Se você precisar, quando você precisa, você precisa ter maisia em que é justamente! Mas se você precisa, se você precisa de cinco um jogador, depois que você precisa, Se apresentou o pras idade do Jefe de um dia Nem entender para o verdadeiro ou seja, uma das o pras não ser o pras não ser o pras não ser, mas também se apresentou o pras ou seja, Praia que era um dia para o pras gado. Mas é que era o pras gado, mas é um dia que era um cara, Nhanqueheen nhanca, s Smells dept, para Maha, Est Dos Monsejau, Kr. W.A. Roh-Rod, Tั้co, Diem einen your anteceden金idão eSumatistica eCongo-Kwam-Ruak-Sanasi, Quarão-Jetim, Th Florence será o mestre e-cone-gandante Echidatologia. Quando eleosterá com K.Rani, o K.Rani foi em investido pela guessede italianos. Vizionalismo e é bom estará o K.Rani para ser o K.Rani. Mas é o K.Rani para ser o K.Rani. a presença de fazer com o objetivo que nos conecte aqui por isso e não dá por ser um padrão que não se adiciona com o cantante como quem se achara. Então, hoje, o pr. P. C. O segundo ponto, que se veem comokiemes de fazer tudo. E o próximo ponto, não vai ser um padrão do plano para cuidar. É um padrão que você tem que ter cuidado com pessoas. Assim como o qual é odeco, quanto é o que é o projeto brasileiro, é um padrão que a gente se vê que tem hombre que é um padrão porque todo mundo tem que sejam os confiar. Porque todos os órgãos possam ser agίας do número de exigente. Eta que nada menos as pessoas que sabem que precisam ser ag colorado com o avesso de exigente. Porque não há o rei, não tem aظnação de interagirado na cultura, como o nacre de exigente. Como no Olimp until o Dicone. Ou o Mestre da Igreja. A verdadeira que aqueles que já podem estudar Ailbxiã vão ser gerados para quem está para ele, precisa de fazer um papel de equipe-seis e teruado. Então a gente está segurando, para quem está ele tem mais um papel e tem tendo a perigar a perigar para quem está. Ele tem que segurar. Foi melhor para ele que aparece. Tem que precisar de quem está certa com os outros que precisamos ver. Mas temos que ter tomado de ser como um e-mail. Vai ser ajudado, tem um papel de ser冷óico a perigar a perigar o por exemplo. Se ele tem que ter se enfermado para o poder ser agradable. Mas deve terdoado, aqui ele vai passar por um pouco. Então o meio tem aqui. Tem tempo que, E aí Apoio. Os direitos mais forte quanto a gente tem, que vão ter outside o caminho, então eles estão vendo a conta de banyak coisas, por que várias vezes que são interessantes que venceram a gente mais um dia! Isso acontece o que isso acontece, mas ele não precisa ser de muito bem, pelo menos que a gente tem de frente, Mas o senhor não te devemos ter visto essa dinâmica noaktifundaria. E o senhor está sendo privado com os direitos dos aqui, então olha já essa pessoa que devemos ter certo para o senhor. Por todo, o senhor爸爸 mesmo, nos chamou de um ciente só que seja. Cone de um terço de um, o senhor, os poderosos, 1,000 anos de um, mas não tem pessoas que não tem quem tem um gerente de um, mas até porque é muita coisa que eu acho que não há nada de fazer. Não há um processador da unidade, não há caminho? Como sobre o caso de um homem, não se esqueça. O caso de um homem da Lerônia, não é que isso se esqueça. Mas a não tem um homem muito aonde que o uso, mas o trabalho por que o trabalho, não háPeter again. Mas o trabalho é assim. Tudo bem. É um homem que pode ter uma coisa de um homem. E o goo, como no hominho da Aduro com o horda ninho, com o que vai haver, é um homem que não vai. E aí Na direção. ... Então, o que é 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 o que é? Então para que você tenha queer sua favorita pela área de 40,000 pela área de 40,000 no ES. Aqui está o 3º. Se tiver ajuda a ajuda médica, se você tenha ajuda a ajuda da área. Se tem ajuda de 1º. Se tiver ajuda de 1º. Se tiver ajuda de 2¾, se tiver ajuda de 3½, e ter 1g. Se tiver ajuda de 1º. Se tiver ajuda a ajuda de 6½. Por isso, o게 de 2½, o que você tem de 12½, a gente define que o 3½. O que você tem que o 3½. Por que o ex-pandante abriados não foi abriador de cada um mau Porque o ex-pandante, o ex-pandante abriador, sã. O ex-pandante abriador e resolveu o ex-pandante abriador E o ex-pandante, a equipe no ex-pandante abriador Cela pode seriado por parte dos pontes, typos de medias de fronteiras, porque gerar o ex-pandante, ZD stem ZD Zd Amém Um, que é o jeito que a gente se chamou de Shaunesdentado, o que é o que a gente tem que diz que é a gente, Jesus, por isso o que é, os humanos, quando as pessoas estão nesses, por isso, o que, o que a gente que está chegando para falar sobre isso, e que essas pessoas não conseguen, você consegue fazer isso aí. E o que eu estou falando, quando eu estou falando de um様 para não criar isso, E aí Tanto que se cuidação de atrizada, se falar como é que está a partir Mas, no colo de atrizada, tem a ser um mante. E aí que se está a partir de uma mante que está se torna E não tem quem tem quem está no truque. Mas, não tem quem está no truque. Mas, isso é que está se torne, e depois de ter cuidado. E aí que se torne o torne. Então, hoje nós temos a 4040. 40 A mais Quem que a gente antes Que apenas Para nunca O Kapido Os 41 40 O Mas o que você acha que tem uma experiência de um milho de um milho de um milho de um milho de um milho. Entonjado, que hoje nós conseguimos ver que que a gente se torne um grande lugar, mas a gente se torne um só de um lugar, Não tem que precisar de um lugar. O que é que é o lugar? É um lugar que se torne um lugar. Ele se torne um lugar para abrir um lugar pra sair de 3 uma hora. e da lua em uma luta de 30.48 anos e nestaОman e não fazia mais em um 3.48 anos se que você quer ver o hoje em dia se você quer ficar em um local dito um ano ... se atratage. ... tem dificuldade, se não há muita coisa ... se não achando. ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. Se eu vejo que ele é os ossufo que pegue para fazer exatamente. Aqui, há uma coisa que você diz que é uma árvorela. Isso significa que se você vê que é uma árvorela, isso é uma árvorela porque isso é uma árvorela, mas é uma árvorela. Então é uma árvorela. Então é uma árvorela. Mas oito que você vê hoje é uma árvorel, pode terávorela um atendimento e o que você diz Então, o que você vê é uma árvorela? E o que você vê, se fosse um dos persona que atende, 2 anosAn0002 que você está conhecendo a profundo, Eu já disse isso para mim. Então ele é um tempo para ver o que temos aqui. Ele é o mesmo tempo para o que isso está no pletro. Tudo isso é um tempo para poder indicar a sua obra de Nós fichas de nossas opiniões ao Guar. Se você tem um cara pra estar no caso, não é o que vai ficar no caso. Estamos no caso para fazer um trabalho com que trabalha. Mas nunca tem de trabalho para cá. Isso acaba de financiar. Está na vida não está. Mas eu não posso até ficar na vida, não pode ser uma pessoa de um dia ou um dia. Estou aqui pela minha vida, Então, eu acho que a gente vai chegar lá no final do seu trabalho. Isto é um caso que você está fazendo uma visitação a partir desta semana, que você tem que encontrar uma visitação. Mas você tem que precisar usar um dos rejetos. E aí você tem que ver, ele tem que fazer uma visitação. Você tem que ter uma visitação para fazer uma visitação. Uma visitação para fazer uma visitação. A 어�ym presente é que há muito tempo que você não tem mais quem acha que não tem vida de um quadro. E a gente vai ter um bom dia que soube com esse quadro de um quadro, mas o pessoal está fazendo um quadro de um quadro de um prazer para não desistirar as necessidades de um quadro de um quadro. A principal questão da gonna ser um ativista de um quadro de um quadro de um quadro que não me parece. Houve um título de Fútbol Prapeni Thr. Maza Jura, que não faz isso, mas que acontecem o que acontecem com a pessoa que se faz uma questão de bairro para o trabalho. Então, o que se faz um problema, vai ser um problema na Terra. Vai ser um problema com o que tem um problema, mas não é o problema. Por que tem o destino, o que você tem que se fazia? Antes de perguntar, o que acontecem? O problema do trabalho é que se torne um problema de corrupção. Tanto é o que é o rá quea da sociedade. O que é? Cunha-n se perguntou, que você tem que saber, o que o que o que é a organização, é um dispositivo que encarrega o que é o que é? Isso é o que é a questão. O que é, a organização de organização, fazendo uma organização como a sociedade, ou seja, pois o que o que é a verdadeiro, se apesar de abrir o que é 100 vezes, que não conseguimos fazer isso. Então, o que é que é isso? É um tipo de coisa que não conseguimos. Não é que eu e eu, não é que eu e eu e eu, que eu e eu e eu, que eles estão fazendo tudo. E não é? Porque nós, que é um tipo de coisa que eu tenho que ter que fazer isso, que eu tenho que fazer isso. Você vê que há muitos problemas, que eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Eu falo várias vezes que se o filho se acarar o anunioval, então ele vai ser de um vencedor. Quando eu estou em Mastayim, quando ele vai ser de um vencedor, ele vai ser de um vencedor. Quando ele vai ser de um vencedor, ele vai ser de um vencedor, então, ele vai ter um conhecimento de uma forma que não se acreditam de um vencedor. Houve uma ideia que o filho precisa tentar fazer algo mais mas em que não é possível. Quando eu fui para o P.S.I.E.G.A. Quando eu estava com o P.S.A.A.A. Eu fui para com o P.S.A.A.A. Eu fui para o P.S.A.A.M.A.S.E.A. para seriam para seriam para seriam semeitado por casa. Por fazer o P.S.A.A.D.A. Quando eu estava aqui a P.S.A.A.G.A.M.A. Quando eu estava aqui, P.S.A.G.A.G.A. Quando eu estava aqui, foi o P.S.A.G.A.A. Quando ele estava aqui, eu estava aqui, A gente diz que é onde? Se não, até o final, o professor, que não está sendo feita de ser a vida, o professor, ele diz que, o professor, o professor, ele diz que, o professor atraso, o professor, por isso que você fez, não tem a ver nada de ver, para ser shantos, não tem nada de ser a vida, que precisa ter feito de um trabalho, eu tenho mais de ser, eu não tenho nada de ser, porque eu acho que Em relação ao seu corpo, o que a gente tem um trabalho para fazer o seu trabalho, fica para quem faz o seu trabalho, não se lembra de dizer que se o seu trabalho, quando eles chegam a ser os outros, se tiver um trabalho de qualquer tipo, ele tem que dizer para o seu trabalho, para lóppi, para o seu trabalho de qualquer tipo. Se não tem queirá o seu trabalho para o seu trabalho, Por isso, quando o dia se tornou para o dia, o dia foi o dia do dia. Por isso, o trabalho de cidadão, o que o trabalho de cidadão de cidadão, é uma coisa que você está falando, mas não tem que se tornecer. Mas não tem que se tornecer o trabalho de cidadão de cidadão de cidadão. Coitado por isso que eu estou falando, eu estou falando sobre o que é que eu estou falando sobre o dia. É o que eu estou falando sobre o dia. P.P.S. está chegando ao longo do ano de 2038 e 2039, há uma questão de perguntar sobre isso. P.P.S. está chegando ao longo do ano de 2040, desde o ano de 2040. Quer saber que o senhor está fazendo isso por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está chegando ao longo do ano de 2040, Então quando ele está se agirando, não se agirando o problema, é que o problema não se agirando. Essa pergunta é a pergunta. A pergunta é que o problema é que se agirando, é que é algo que se agirando, é um problema. Então, ele está respondendo. Hoje em dia, a gente vai falar sobre isso há mais um problema que dizem que não está. Mas que vai ser um problema que se agirá com a capacidade das pessoas que se agirando. Sim. Nós�íamos que veem que, eu achei que se tem um fogo que não tem que fracar-se em outros. Todos os Baguenos precisam serão murchar-se deGetteres. Não foi. Para fazer um Jetangos para...? Ou parakoposar-segurar o propaganda, ou para o trabalho no queimar, que é uma forma de fracar-segurar. Mas quem está o fundo, acho que não posso dizer, mas não tem um plano que se acreditam no rome, porque a corrupção tem dois dois tipos de forma, uma, o que é a gente tem que se aproxar e aproxar, hoje, se quem está chegando com a organização, se nós não se aproxar, nós não temos aproxar o que é o que é? Nós precisamos aproxar o que é? E aí E quando você começa a pensar que você está fazendo as pessoas que estão fazendo o que você está fazendo, você está fazendo o que é isso? Isso é um problema que você não tem que serão em um problema. Mas é uma coisa que eu faço, mas é um problema. Se você conseguir um pouco na série de rádio, E aí 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 Porque isso está ficando com um grande valor. Por isso, se você não tem um grande valor, se você não tem um grande valor, isso é o que acontece no mundo. Isso é o que acontece no mundo. E aí, eu acho que, eu estou dizendo que, quando quem vai enviar a visa para o Brasil, quando ele tem um grande valor, ele tem um grande valor, ele tem um grande valor, ele dizia que, se você quiser, Eu prefiro um questões Então custa em 70 dólar praiescer de 150 o dólar praiescer de 1 milhão ou para 2 milhão E se a menina é 300 dólar parair te dar 300 dólar parair 300 dólar parair será que não vai ser algo que está sendo E pelo menos o mercado entreguardo se a합니다. Una sintonia é que o mundo se considera o que estudar mundo, não é que está. Não dizer que se torna o nome, será que está. É como uma falsificação. Mas é um apatia de sugestão e não é que não haia em campo. E aí E aí E aí E aí Portanto, o ponto nos deixamos um problema que é aquilo que nós nos deixamos de fazer para que seja o problema espanhol para que seja o problema do mundo. Então, acrugá-se o problema, o problema é que é o problema. Hoje em dia, o destró. Para o mercado de cada um. Então são algumas coisas de cada um problema. Então já está colocado em um ano de processo que usamos no mundo. Mároธ grabou no mundo. Não podemos ter quanto? Se inscreva no canal. se você não conseguirá pensar que você tem um bom, ele estará em um bom, eles vão ter que eu fossem seia. Se você conseguirá se você não conseguirá que você não conseguirá comprar nada, quem que você月 agora vai estaria com um dos mesmos, ou que você pode fazer com o povo, ou que eles não conseguiam ver. Mas se você conseguirá todo o tempo, você pode fazer isso em um grande para não ser mais difícil, mas você não consegue se sentir o tempo, não consegue falar por que o mundo está falando, Esta é a coisa que se levantou. E uma pergunta muito importante sobre o trabalho, que é o que dizemate o trabalho no artista e no artista de evangelismo. Pessoas, mouts. Emadio,stickão é trabalho na população dos países, agreementou no artista... E aí, o que o senhor falou antes, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? E aí, o senhor? E aí, o senhor, o senhor? E aí, o senhor, o senhor? Porque se o que significa que você tem algum cargo de websum, porque se propõe que eles não achamam os pedintos, então isso não faz o que cada um. Então, eu não consegui ter algum lugar. Quer que se o que o que eu investisse, deveria ser um s oxygenado, em que tem o que é o qual o que eu estou fazendo, A созidência da flows, em que você tem uma vontade de trabalhar com o algodão. Tudo isso é um lugar interesse, Então, o que você acha que você acha que você achou o seu lugar? é um importante e uma coisa que eu falei é a mensagem da corte porém 27 radina E aí 41. Tehmira para o final. 40. Pento. Isto é porque, 00. O que você está mostrando por então? Seguros 2... Por quê, ninguém está no fim de novo. O que ele não está no fim de novo. Emлохém. O que ele está no fim de novo. No fim de novo, não está no fim de novo. Seguiu de novo, você está no fim de novo. Mas conseguiu um dinheiro para quem está no fim de novo. Ou seja, issoém é? Então você conseguiu saber que quem está no fim de novo abr식�. Em comumlik não conseguir... A gente já se inscreva no canal, e se inscreva no canal e inscreva no canal no canal. e eu acho que sim é um pouco o problema. Eu acho que isso é um cara de民lição. Então, eu falo desta questão. pourra dizer que assim, Mas não é preciso definir essa questão. Qual é que importa? Música E nhancão e também é o que é o que você está falando nos comentários. Você tem que se manter essa questão de riqueza ou não? O que você está falando sobre isso? E o que você está falando sobre esse vídeo? E o que você está falando sobre isso? Ou é você está falando sobre isso? Ou está que você está falando sobre isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Query 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 Tem uma forma de ter que se inscreva no canal? Tem um canal que você pode ver com o canal para fazer um vídeo? Hoje eu vou usar o canal que é um canal que se inscreva no canal. Tem um monte de um canal. Por isso que você conhece um canal? Um canal que se inscreva no canal. . E aí Acho que compara o trabalho de um trabalho que sejam fortes e de cair, e quando saia de emprego, era刚im a parânação. E depois de est commitment, o trabalho é todo o trabalho em torno de um mundoродo, Você pode pegar o trabalho? Você que好吧, então, o trabalho é o trabalho que você pleasureou para você! Não pode dizer nada sobre o trabalho com os dois trabalhos dezembro. Não pode dizer nada. Mas, enfim, você tem um trabalho. Meio o trabalho agora, Eu me sei agora que tem um comentário para fazer isso. Então se você não consegue ter sugestão de 30 milhões de voluntários deコ veto, eu não precisa poder comparar com aemunho ou bancada que se escondeja com o engenho ou no ninguém que se vai considerando a grande quantidade. Eu fui para ombro com a terra, eu vou ter feito e colaboração para levar emermos no mundo, depois de alugar ela para ver, eu escolcia emermos no mundo ou qualquer coisa. oitro 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 Quem já está pronto-sucedor? Nhança, senhor. Eleva o que o nosso autorizado. Isso é o que se lhe o que está fazendo. É o que está fazendo a pre-pre-nei-privada. O segundo lado, é o que se trata-se de acordo com o trabalho de acordo com os dois. Se eu for um é um bom dia, há alguém que escolheu anumatis, em uma coisa que não seja capaz de fazer isso. Se não é preciso quebra-se tudo, mas de um jeito que você está fazendo o diazinho, quero dizer que tem um bom dia que se você gosta de fazer isso. Tem uma pergunta que eu quero dizer que eu quero dizer. Não está em uma vez mais uma vez tia, Cara, eu vou dizer que você gostaria de dar um tempo, o que você gostaria do seu sentido do que não devemos ter sido feito por conta de fato. Então eu falo que você pode me dizer que eu vou fazer uma forma certa? 1, 2, 3, 4, 5 não tem a desigualdade de abedição. Por exemplo, eu vou perguntar algo assim. Se você quiser me dizer que você responde um dos, dois, três, quatro e cinco. Se você está na década, ok. Mas, a desigualdade de abedição, não tem o que serão para você. Porque a gente vive com a sociedade que tem ajudado no trabalho de soот. Por que não há no avessura que isso tenha cunha de ser como você tem? Isso significa que o protocolo está sendo usado para ter que se torne a corrupção. Então, eu estou aqui. Às vezes, quando eu estou no marazão, há 6 meses que vão ter as minhas informações. Às vezes, o prédio que dá uma barrigação, um 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 O que você gosta de ir na rua? O que você gosta de ir para que se misturem? O que você gosta de ir para isso? Então, eles não se misturem aqui. Eu vou te falar sobre isso. E de repente, o que eu diria de ir para isso? Ou seja, ele é um prateiro de um prateiro. É um prateiro que você gosta de ir para que você possa estar aqui. Quem pode não ir para isso? Mas não é isso. E que a gente tem um escritório que está disponível para isso. Ou então, você pode vir para isso? E aí Ano que o segundo segundo... ... é o seu jeito... ... que você acertou a quem... ... para um tempo que você... ... quem tem quem... ... quem tem quem... ... quem tem quem... ... quem sabe que você acertou a quem acertou... ... porque tem um tempo que você acertou... ... quer dizer, que eu acertou... ... eu acertou a minha vida... ... mas não é assim... A rate do o 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 o? A hora da, a hora da o o o o que o o o o o o o o? Porque o 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 o... O que o o cara do o pego no, o que é a questão do o o o o o o o o... Porque o o mudo funciona o eleição. Então não vai ser uma questão boa se aguarda o o o o nosso. Porque o que o 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 o, Eu faço isso aqui. Eu fiz um clareza, Sim. Então ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre isso. Portanto, quando o problema está aqui é um lugar que eu sei gedacht, que o estou fazendo de fazer o trabalho, porque o trabalho, o trabalho aqui embaixo até o fim de terировada. Não é o que eu jail aqui seria. Você dá para ver se o que eu estou fazendo. Mas você tem também, ou seja, a mágica, o que você está usando? Mas o instigou, se vai chegar até agora. a gente vai lá pra chegar até que eu vá para chegar até que eu oi e quem não tem algo que você vai lá para chegar até que eu não vou porque eu não tenho que ir lá para chegar eu para chegar lá. Temos que vê isso. Então vai para chegar. A segunda parte. O que você acha que você vai fazer, é o que você vai fazer. Ou eu já. Não tem, não tem, não tem. O que ele dá para chegar até que eu? Então, a segunda parte. O que ela está sendo, ... ... Fica em quem tem um cara de um tipo de conhecimento, ou seja, pode ser um tipo de conhecimento. Além de ir para alguém que não tenha sido um tipo de conhecimento, ou seja, ou seja, pode ser um tipo de conhecimento. Quando tem uma pessoa que mandou ninguém, pode ser um tipo de conhecimento. E isso pode ser feito para quem jogou na área da área de conhecimento. Está tudo bem? Para quem está chegando em um tipo de conhecimento? Você tem que ir jogando porquê não acredito no tipo de conhecimento porquê. O que é que você quer queira para ir ou se torne o mundo. Demi você quiser saber o que é. O que foi o número 4. O que é a melhor parte. É uma forma de trabalhar no pl templo. O que é que é o número de mechanismo. Coel que é o número 4. O que é o número de mechanismo. E aí. Além disso. While me já conseguiu tanto assim. Há um pouco. Se eu ficar mais seguro aqui. Então, vamos lá. Aqui tem uma forma de conversar com um pouco de conversar com o que está acontecendo. Então, isso não é que isso não é que se torne para fazer. Ou que ele fazia bem e tem que falar com o que está acontecendo. Para que você veem em várias múmulas para poder fazer isso. Para poder fazer isso. Para poder fazer isso. Esses dois dias no dia. É que é o momento. Você precisa dizer a Kerns. A Kerns. É o time de ser o time, A Kerns. É o time de ser o time, Pelo menos que o time de ser escuro, Agora nesse livro, Foi só que o homem que não tem sido escuro. Por isso, Nós fazemos algo Que se torném um... Coelho que não tem queiliyor E aí não é nada, assim é algo que a gente precisa entender, por isso eu vejo que o que pode fazer o plano de criar ayard a gente não tem que manter as pessoas que realmente não há que não gerença, que não fique feliz, Zun Keligar Margarita. A Court of Região. comidas, emine, é um dos anos. Está na vida? Professor, low quebra-se, dizem que aconteceu com um a coisa com as luz e rote o quebra-se, ou o quebra-se, ou uma cacadina, não é um dos anos. Claro quebra-se, Poxa! Sou. Tchau. 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 Eu pensava bem, o que está errado? 不要. Mas eu acho... R$ 4,00. Pós o tremeiro. Agora, a culpa vai poder nombre? R$ 5,00. Eu acho que realmente esse número é o tremeiro. Esnoi em ocupação do servidor. Uma vizão em ocupação. Um pai, o tremeiro. Um pai, o tremeiro. Ex½ 3½ 4½. E aí? Ex½ 3½. Abs½ 4½. Assim, olha aqui. Porque eu percebi que é que é isso que vai chegar ao ENFORM, porque é um livro que é um livro que emitchou o ARCHI, que tem alguma coisa de medicina sobre o humilde. Mas na verdade, os países têm muitos nomes. Porém, em que tem um livro, eles têm um livro que era um livro que havia olhado. E o Mas no kardos, é que não há um livro que há aqui, que produzem a mídia. Não existe um problema que é ter um problema. Isso é isso que a gente ainda tem um desigualdade. Para ir embora para ir embora, para ir para ir embora, porque a gente não tem um problema para que devemos ter um problema do país. Isso é um grande grande. Mas eu vendo que no cargo de que a gente precisava Nossa senhora. E aí que você poderia ter vários bullying não estão sóvidos em borsalho de culortedas. Pois ele teve trabalho em São понял briefly. Deициita, trabalhamos quadrijos. Não é por dúvida se não fosse pobreza Mas segundo dúvida, se estendida. como é que eu volto na técnica Muita de acordo com ele é tão famoso Que nem você ainda não tem que pagar Porque a gente não tem algum futuro Mas o problema É que você já sente um problema Mas el programa de oficinas É que você já está no sé O mundo tem que pagar Com o que vai continuar A gente vai ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí para quem estava, e aí e iria se apa�, a gente vai ser como assim, e isso é isso aí, a gente vai conseguir que seu caramba se estes corromos, se o que é que está se casando no mundo com o estado no mundo com todo mundo. Isso é realmente, mas não tem que conseguir. Minha reforma, mas vai estar pelo meio do mundo? Mas a gente vai fazer isso aí. Mas... para quem vai ter que ser aqui na terra. O que é isso aí que se aproximou da terra? Se você não tem problema para o capitalismo do mundo. Se então, há algum tipo de que você conseguiu ver você? Então, você não tem nada a terra. Bem, qui tem nato que você conseguiu iria com o povo brasileiro de peronador. E aí o problema é que nós não gostamos de fazer ele que tira. Hoje todos gostam de realize que GT200 será que é terra curta é pensado por ducks, porque é o artista brasileiro. A geral, as pessoas que querem garantir algumas vezes, não tem que USB para ser precariedade, porque não tem que ser bem rapidamente. Mas o mundo. Porque a área de desigualdade que chegaria a ser mais forte. A área de grande e2 que chegaria emila é tão grande. E a área de sair da área. Bem, por que asceges do queandro maravie para sair de os países na zona direלים? Para vender no mundo... É que você tem que se ver no mundo lá? Porque nós não temos o mundo que se tornaval de é que chegamos. Hoje é que eu não sei dizer assim que está sendo uma área de indignos. Há uma área de indignos que há vários anos atrás que se tornou uma área de indignos. Eu vou pedir que você tem um problema. Tô, é uma área de indignos. É uma área de indignos que o presidente é um problema. Eu falo em inglês. Por isso, é uma área de indignos. Eu estou falando sobre isso. E aí Muito obrigado. Às vezes GT200, o que é que é que é o melhoro? A Lens é que ele falou que o chão, o chão de chão de ser humano, Quando você quer dizer que é um ano mais ou um ano, Ele usou a 2 anos mais ou menos. Ele usou muito tempo de ter mais ou menos, para ter mais ou menos. Mas tem um valor da qualidade de fissão. O que é o que é que é isso? O que é o que é que é o que é esse negócio? A gente tem uma coisa, ela é uma coisa. A gente tem um valor, mas a gente tem um valor. Mas, tem um valor. Obrigado. casa . postura a com um mas a gente conseguir ver wong se Work-seok. Tô te s'laimingi. Mas se eu sou eu não é dente. Como que beijo dizia, como se tem a diferencia de outrosコrumes, porque eu preciso saber sobre isso, Mas se du Eis é digno, e existe uma das depred 상, É o caso não precisa não usar o seu importante. Mas o que significa que é, é uma das depredador de equipe. Por que não existe uma da procreada. Porque não existe uma do折 frio. O segundo ano, o segundo ano, E aí o que o senhor ganha, o senhor bora que eu sou. E aí o senhor, o senhor bread, o senhor, o senhor ganha, o senhor não é o senhor. Hães de Jesus e o soldado em casa, não tem que ter mais. Tivemos que todo mundo já sabe, não tem que ter mais. Láubo de justos e o registro, o registro de um ano está na área do que é o registro de um ano. O registro de não é o registro de justos, e o registro de justos e o registro de justos. O registro de justos e o registro de justos, Para o fato de falar sobre este é um problema que é o problema. O problema é isso. Se você estabelecer. Se você está precisando de rar de rar. Se você morrer de rar de rar. Por que você é que se torne em milhas de rar. Mas o que não se sente triste. É que é o problema o problema. que não paga a gente com essa gente porque é assim que se comunicou oi que significa que é como mais de edificio que ele é a fuga ou oi que ele chama e todos aqui a gente tem primeiro ali é um é um oi oi ou oi o u oi esse oi 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 F.. F.. debe alguma dasseque enas Carada Por exemplo que No e U.ºu Webino Sim. Ahnão. G1 G1 5 00 000 00 00 00 . Preto dessa maneira, você tem que ter Bicara da Gloriarte'. Mas o vídeo deveria dizer que o dia se prou margaria, se você pular taxa de reúb我有 agosto de noyar. Mas, você precisa de noyar 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 noyar. Isso é um problema. Você precisa de noyar 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 que não se torno noyar noyar noyar. Mas, a gente não deve ter noyar 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 noyar. Mas, é isso aqui, o nosso. ou... ou... ��ulha Somos tbro na viz como saber adec��ar do que, Então ela precisava ver a de rastrorewndio este papá. Você pode o emprego apenas do broker para, Será que Livro é um acústante. Tuaká logo står por som jealousy. Sem 한데 a revNEYS嗎dır. Eu acredito que não tem o dinheiro.. Dolor Cette offre announced que mas, É verdade, teve um lugar de desigualdade que realmente não parecia, É como um lugar para um lugar, Não têm um lugar para um lugar, como o melhor para um lugar, Um tipo de desigualdade que se nos passeram em um lugar para o senhor, mas ele o que se torna o senhor, é que precisamos ser feinhas. a gente tem que soltar o temaÇa na relação. É tudo bem. A gente tem um lugar para quem é. A gente tem um lugar para quem está no mas, A gente tem um lugar para quem é. Mas isso deve ser o tema. Sim. 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 большому� vem esp nữa pode move na seguinte engage não há não não há nada ele ainda não temos já que temos a feita já está Tem que ser que tem muito maior parte do que tem. Startiquem em um dia e tem mais futeu. Neste ser um grande parte do que tem muito importante, e também temos as coisas que estão sem. Jogo de tudo que você faz um, pelo mais um pouco que você irá com uma dúvida que você acerce em pouco, mas é o que é o que tem que você está indo de? Fim das Arregoldo. Como se é o que está se transformando. Tipo de arreglado. Tipo de arquitetura de arquitetura. Tipo uma dúvida que tu se transforma no secondo. Tipo de arquitetura. Tipo de arquitetura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí acingido junto com blueprinto Não se contassem o nada Nós não contassem todos os perfidLinneres enriquecedor ela aprobeção mudou a construção micro bisou mas produzimos eu acredito que em torno Mas revival e não verdi�� e nãoespero Acesse o chão E mantém B nuvens mas devem ter todos os nossos planos, não só a fazer prática de toda a sua idade e ter ciente que devem ter todos os bairros e devem ter tudo o que devem ter feito. Reis que tal coisa muito grande. Mas parecia apenas nunca estranho. Guarantea, a verão. Eu gostaria de aplicar a lhesitarei logo com 4 anos. Então, eles não esses problemas. Non é o que é que não é todo mundo. Então nós vamos o que é. Sou para descobrir olhador, porque a gente tem o que nos papel, então, o que é que se fazer é o 하루. E aí Eチou se você brakeando sobre isso Os dias de fazer algo. Cinco de propósito de comunidade Obrigado pelaândola Obrigado por seuلف ensaçado O que é o que é? Mas o mundo não está sendo cunho do mundo. O mundo do mundo. Para que sejam o mundo, o mundo vai usando sobre o mundo. O mundo vai nos... O mundo vai durar o mundo. O mundo vai durar. O mundo vai durar uma coisa. Do mundo vai para fazer não. Eles dizem que você está fazendo o mundo. O mundo vai ter que ser... O mundo vai durar. O mundo vai durar de 30 anos. E aí Então, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 mas tem que ir prazer para azer e ir prazer mas isso se achava o sominho mais no caso do que ele valorar para fazer um de nossa para ser um gente Então, o que eu acho que a gente tem que abençoe a gente. E porque a gente tem que não tem que abençoe a gente, mas não há uma coisa para pagar a gente. Se VOA vem com a gente com uma ag reduzida, ela não tem uma abençoe. Fica que brilha a gente. Mas dentro da Câmara não precisa de nada. E aí E se alguém saia 200, outras de que 200 mil e não tenha paixão. E no 5,000 mil e não tenha rejuvenção para dar trabalho, anyone recebe-se por essas pessoas, há muitos dos e de um quão a querida. E eu disse-eu que isso acaba. Então, acho que há um investimento. Isso aí, senhor. Eu estou gostando de pensar. É uma ideia de um ponto. E se quando ele tirar um investimento, do que eu previsto faz oito, dos ensorcer, dos professores por Maratira S. Obrigado por assistir. ... ... ... ... ... Então, Associação de cego, manter com esse trabalho. Mas, se você não tiver o resultado, não tem mais com necessidade, Tive o trabalho para fazer foi fazer o trabalho para o cliente para o cliente. Agora, o número 2, é a o trabalho para o cliente. A resolução de fundação das pessoas. O trabalho para o cliente é o trabalho para o cliente também. O que é o que é o que é o que é o que é? Consulta a ser uma questão política de responsabilidade Conexão de desenvolvimento Que é um pensamentoambuja que são os cinco dos outros E cada umفro não se dizia. Mas trabalhando para a pessoa entra na moda Por que o próximo prínio de desenvolvimento Eles me acompanham aqui no mais Então, esse tipo de neh de desenvolvimento Foi o Greening Bairro, ela é um problema Por que é o instituto de desenvolvimento E aí um lugar é que eu vou gucken Porque o mundo está escrito porque não está em casa. E o segundo, é a gente tem que aproveitar o mundo está em casa. Se a gente está fazendo algo assim. E o que é isso, eu acho que é isso. E o que eu vou fazer como fazer, eu falo em casa. Eu lhe disse, se eu não me lembro, se eu a gente tem que não é que eu faço para o mundo. Temos que se é isso que é bom. Falando sobre a gente que vai se'lletre no mundo em casa. E aí Sim. 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 E aí Se tivermos quase queimar, queimar, tem um período de 305 mil milagros. Seja mais fácil, eolas gerar, queimar ser mais duradilhe. Então, se fazer algo mais ruim, queimar ser um milagros. Ou seja, se fizeram 20 mil milagros, de 100 mil milagros. Em dia mais queimar, isso aí é um minuto de 100 mil milagros. Elas da atenção por que você quer dizer, às vezes, Sim, sim, sim. E aí? mas ainda mais mais mas ainda mais mas ainda mais mas ainda mais como ele já está por isso por isso que ele faz um mais 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 o o mas o o o o o o o o Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto